A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Rogério Para sempre seja louvado, Padre Meu garoto, e quem tem Jesus e Maria? Tem alegria É, Rogério, já teve uma novena hoje já, viu? Às 9 horas da manhã Mas calma, 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 calma Que ainda tem mais duas Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde E também às 7 e meia da noite, Rogério E é o Carlinhos que está ministrando cura Ministrando libertação Trazendo a mensagem de Deus para nós, não é? Ele é deficiente visual Não enxerga, Rogério, com os olhos da carne Mas com os olhos da fé É tremendo, Padre Olha, ele enxerga, na verdade, como uma águia, viu? Homem enxerga longe É, isso mesmo Parece uma águia Enxerga longe Tremendo Então vem participar com a gente Vem beber desta graça Tem que trazer uma vela Que história que é essa da vela, Rogério? É proibido levar a vela para o outro Tem que levar só para si É egoísmo Que negócio é esse? Pelo amor de Deus, Rogério Explica, Rogério Explico, explico sim, Padre E olha, não tem nada proibido, viu? Você pode levar uma vela Para o seu amigo Para o seu parente Para o seu conhecido Não tem problema nenhum Mas o que não pode faltar É a vela para o seu anjo da guarda Então você vai levar uma vela Para o seu anjo da guarda Aí, se você quiser levar mais uma vela Para dar para aquela pessoa Que você conhece Para aquele parente Que está precisando de oração Não tem problema nenhum Fique à vontade Maravilha Mais explicado que isso Só dois disso Rogério, outra coisa bacana Eu seguirei Eu irei aonde for Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Ei, está chegando, está chegando É segunda-feira, hein? Segunda-feira Quatro horas da manhã Tem o Santo Rosário Com o Frei Gilson Expectativa, ansiedade Tudo a mil, hein, padre? É, está chegando, hein? Está chegando o nosso encontro O nosso rosário Às quatro horas da manhã A nossa missa Às três horas da tarde Porque às sete e meia É lá em Rio Claro, né, Rogério? Isso mesmo, padre Quatro horas da manhã Tem o Santo Rosário Na Casa de Maria Depois, três horas da tarde Tem a Santa Missa E aí, às dezenove horas e trinta minutos Frei Gilson No centro de convenções Rainha da Paz Lá em Rio Claro Para a Santa Missa também Maravilha Rogério, conta tudo direitinho Como é que vai ser Os portões Como é que vão abrir Vai ter um encontro, né? Vai ter uma missa rapidinha Ali depois do rosário Com as pessoas receberem a Eucaristia Depois, quem ficar na Casa de Maria Tem pessoas que querem ficar Vai ter vários momentos também Com o Pierre Antônio Oração Canto Louvor Aí encerra às três horas da tarde Com a missa celebrada também Pelo Frei Gilson Conta tudo nos mínimos detalhes Conto, conto sim Porque vai ser uma segunda-feira Diferente, viu? Uma segunda-feira maravilhosa Que nós vamos ter Próxima segunda-feira Dia 10 de julho Então, olha Começa Com os portões da Casa de Maria Eles já vão estar abertos Ali no domingo à noite Para receber as caravanas Que estão chegando Então, domingo à noite Os portões da Casa de Maria Já estarão abertos Quatro horas da manhã Tem o Santo Rosário Com o Frei Gilson Com o Dom Evair Com o Sr. Padre Aguinaldo Com todo o povo da Casa de Maria Rezando junto com o Frei Gilson O Santo Rosário Acabando o Santo Rosário Nós vamos ter aí Toda uma programação Que vai A parte da manhã E a parte da tarde também Então vai ter terço Vai ter momentos de louvor Momento de adoração Vai ter a participação Do Pierre Antônio Tudo isso Logo após o Rosário A gente já começa E vai até as três horas da tarde Quando então Frei Gilson celebra A Santa Missa Tá? Aí, sete e meia da noite Ele vai para Rio Claro Para celebrar a missa Lá em Rio Claro Então, vem Tranquilo Vem com o tempo Né? Para você ter uma segunda-feira Realmente diferente Gente Vai ser maravilhoso Tenho certeza disso Vai ser inesquecível Maravilha Maravilha Coisa boa Imperdível Imperdível Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama sobre nós Senhor A luz do Espírito Santo E que Nossa Senhora Possa passar à frente Abrindo portas e portões Caminhos e estradas Casas e corações Que os três arcanjos Intercedam por nós também E abençoa Jesus Esta água Com a gotinha do teu sangue Meu Deus Pai, Filho Espírito Santo Amém Até daqui a pouquinho Às três horas da tarde Ou se você preferir Às sete e meia da noite Traga a vela Para me abençoar Para o seu anjo da guarda E o Carlinhos também Vai estar junto com a gente hoje Tremendo Tremendo mesmo Padre E só para a gente finalizar As inscrições Para as oficinas Da Casa de Maria Estão abertas E vão até o dia 14 de julho Então não fique de fora, viu? Vai lá fazer Pedraria em chinelo Tem também Dança no ritmo de flashback Tem oficina de elétrica Cuidador de idosos Corte de cabelo masculino São muitas oficinas Escolhe uma E vai fazer lá na Casa de Maria Inscrições Então até o dia 14 de julho Lembrando que as vagas São limitadas Então não deixa Para a última hora Outra coisa É a colônia de férias Que vai acontecer agora Começa na segunda-feira Dia 10 Também, né? A colônia de férias Para a criançada De 4 a 12 anos Tem plantão de inscrição Para a colônia de férias Nas novenas de hoje, tá? Então inscreva lá Seu filho Seu neto Seu bisneto Seu sobrinho Para a colônia de férias Na Casa de Maria E último recado Amanhã Primeira sexta-feira do mês Tem missa do Sagrado Coração de Jesus Na paróquia São Paulo Apóstolo Às 19h30 Fiquem com Deus E até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho